Sabe que é aquilo que eu mais escuto muitas vezes as pessoas dizendo, na hora de tomar uma decisão, quais deveriam ser os critérios que eu deveria ter? Eu sei que muitas vezes tomar uma decisão requer de nós uma parada. Tomar uma decisão é sempre fazer uma escolha. E quando se tem que fazer uma escolha, é preciso compreender que algumas coisas vão ser deixadas, que algumas coisas vão ser levadas e que outras não poderão mais continuar o nosso caminho. Jesus nos ensina hoje, através do Evangelho, que em cada decisão que ele tinha que tomar, e é surpreendente isso, sabe? Cada vez que Jesus tinha que tomar uma decisão, cada vez que ele tinha que tomar uma decisão e até mesmo dizer alguma coisa, ele se retirava, ele subia um monte. Ele ia a um lugar muito silencioso e ficava em oração. Ele ficava em oração. A oração era o norte que dava para ele o sentido concreto das decisões que ele deveria tomar. Sabe que muitas vezes um impulso é tomar decisões que te ferem, ferem o outro, machucam as pessoas que estão do seu lado. Talvez hoje fosse necessário parar e se perguntar, o que de verdade eu tenho escolhido para a minha vida? Como eu faço para selecionar aquilo que é importante e aquilo que dá importância para a minha existência? Será que eu só penso em mim? Ou eu sou capaz de pensar no outro ou nos outros que estão ao meu redor? A oração é ponto fundamental, porque quando eu pergunto para Deus o que Ele quer, eu deixo de fazer somente aquilo que eu quero. Quando eu escuto a voz de Deus e permito com que essa voz transforme a minha existência, eu consigo fazer as escolhas, sabe? E nem dói e nem machuca. Jesus subiu, sim, desceu, escolheu doze e estariam acompanhando mais de perto. Cada um com a sua característica, cada um com o seu jeito, cada um com os seus defeitos. Cada um com as suas limitações e suas forças. O mais bonito de Jesus é isso. Na oração, Ele escolheu, não gente perfeita, mas gente que poderia ser lapidada e fazer uma experiência da perfeição. Por isso que as relações, elas nos ajudam a fazer escolhas. Por isso, quando eu escolho estar com alguém, eu escolho estar num trabalho, eu escolho estar num grupo, eu escolho estar numa igreja, escolho. É uma decisão que eu preciso tomar. Escolhas transformam vidas e nos ajudam a olhar para a dimensão concreta daquilo que somos. Talvez você tenha batido muito a sua cabeça na parede, criatura. Tem dado cada cabeçada, né? Tem tomado cada decisão e muitas vezes você nem parou para pensar um pouco, nem refletiu. Você imaginou e foi. Uma decisão exige tempo, não com o outro, com você mesmo. Ganhos e perdas são necessários ser analisados. E aí sim, você está preparado para tomar a decisão. É como alguém que conhece uma pessoa e decide passar o resto da vida com ela. Ela faz uma escolha para uma única pessoa. Ela se casa, ela faz uma experiência. Mas tem que escolher todo dia, tá ali. Porque no dia que você não fizer mais essa escolha, tudo vai por água abaixo. Ah, mas um dia a escolha foi tão perfeita e agora, padre? E aí, ônus e bônus. Perdas e ganhos. É assim que é a vida. Não tem jeito de levar tudo consigo. E quando você, sobretudo, faz uma escolha para estar com outra, algumas coisas suas vão ter que ser deixadas. Na outra pessoa também, para que vocês encontrem um ponto de equilíbrio da escolha que um dia foi feita. Escolha todo dia, criatura. Escolha todo dia ser feliz. Escolha todo dia ser de Deus. Escolha todo dia viver a santidade. Não é essa santidade do altar. A santidade do dia a dia. Saber amar. Saber perdoar. Saber acolher. Saber ser você. E, sobretudo, vivenciar aquilo que ele sempre pediu. O amor e a misericórdia. Então, hoje, coloca aqui. Eu escolho Deus. Diante de todas as coisas, eu escolho o meu Deus.